O músico sofre. É que todo mundo só tira o selfie com o caviar na mão. Ninguém tira o selfie comendo ovo. Ninguém tira o selfie com uma corda feio. Ninguém tira o selfie com as contas na mão pra pagar. O selfie é sempre... Sempre sorrindo. É, sorrindo comendo caviar, mas músico sofre, gente. Véi, isso é verdade, porque antigamente eu tinha outra perspectiva sobre banda, essas coisas. Mas depois que eu comecei a andar e viver no meio indiretamente, você vê que o cantor passa um perrengue da desgana. É um perrengue do nada. A galera pensa que é mil estrelas, o cara tá sempre de boa e tal, mas não é assim não. Enquanto muita gente tá lá embaixo curtindo, você tá trabalhando, né, velho? Meu amigo, é um perrengue da estrada que você passa. Você passa por cada um. Agora mesmo no Peru, eu passei... Esse dia eu vi que você sabia que lá no Peru, ela disse que você não conseguiu entrar lá, não sei o quê. Rapaz, foi uma loucura, gente. Complicado. A gente só tirou... A gente só tirou a foto com as casas lotadas. Só as coisas perrengues, ninguém tirou. Mas conta aí como é que foi essa resenha. Clandestino, meu amigo, é verdade. Sabe o que aconteceu? Aqui no Brasil, todo mundo tem uma habilitação. As meninas da minha banda têm, todo mundo é habilitado. Hoje em dia, a maioria das pessoas são habilitadas. E quem tem habilitação anda com que documento? Com habilitação. Habilitação. Só que nós que está começando agora a fazer shows internacional, que já é fora do país, nós esquecemos de uma coisa. A habilitação está escrita lá. É território nacional. Não é internacional. Não é internacional. E não avisaram nada para nós. Só mandaram nós levar o documento. Chegamos lá, fomos lá para passar na fronteira. Tem que preencher lá, a Polícia Federal lá. Nós vai preencher. Chega lá, entrega documento, habilitação. Não, documento. Não, aqui é... Aqui é... Nacional. Aqui é nacional. Eu quero ser o RG. E cadê o RG que ninguém tinha? Deixou tudo em São Paulo. Eu tenho uns 20 anos que eu não sei o que é RG. Acho que... Rapaz, meu amigo. Você não sabe da maior. E agora, moço? E o contratante lá? Como é que ele ia fazer com o show? Ingresso vendido, despesa, aiada, tudo. Aí o que é que fizeram? Fizeram um cambalacho para nós entrar clandestino. Mas foi um perrengue. E o medo? Certo. E o medo? Então você pega nesse país aí... Meu amigo, é coisa... E aí como é que vocês conseguiram entrar lá no... Foi no Peru, não foi? Hum? Foi no Peru? Foi no Peru. Como é que vocês conseguiram entrar? No Peru tem umas motinhas. É tipo um... Não sei se você já viu umas motinhas fechadinhas assim. Eu acho que eu já vi já. Eles chamam tuk-tuk, se eu não me engano, aquelas motinhas lá. E nos tuk-tuk, os guardas não costumam não... Não parar. Não parar. Botaram de três em três naquela motinha, atravessava lá, seja o que Deus quiser. Pararam nós, botaram nós no meio de um mato assim. Nós ficamos no meio do mato esperando a van vir. Meu amigo, eu me senti um... A Baiana falou, eu estou sentindo que eu fiz alguma coisa errada. A gente está fugindo de alguma coisa. Meu amigo, foi isso pouco, bicho. Aí para acabar de completar, a polícia parou a van. Aí na sorte que eu estava no carro do contratante. Aí parou a van. Aí o contratante conhecia a falar a língua deles e tal, que é outra língua, né? E aí conversou lá, os policiais liberou. Mas, porém, nós não poderíamos beber nada, cerveja, nada. E uma hora está de volta. Aí botou a lei. Vocês não podem beber nada. Se for pego num país bebendo sem documento, é... Cadê na certa. Cadê na certa. Não pode beber lá. E aí a gente disse assim, não. Então, isso aí não é o problema. Aí ninguém bebeu, respeitou. Uma hora nós passamos de volta, agradeceu e... Pegou o beco para o Brasil. Você é doido, velho. O negócio é complicado. Mas foi um sufoco. É, cada... Rapaz, músico passa sufoco, você nem imagina. É que... É, igual eu te falei. Todo mundo só posta balé. Os próprios músicos só postam caviar. Ninguém posta o sufoco. O músico sofre.